E aí pessoal, tranquilos? Estamos aqui começando mais um vídeo de operação da militar, mano. Estamos aí com o gol e estamos aqui com o soldado João. Dá um salve aí, soldado! Opa, salve! É, e hoje tem operação pra nós, hein, mano? Diz que é lá no beck da favela que tá acontecendo lá. Não sei se é o pancadão, se é racha de sol e a gente então vai averiguar isso aí agora. Mas antes disso, deixa aquele like no vídeo, deixa nos comentários qual a próxima operação vocês querem. Se inscrever no nosso canal e do pessoal também que está na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá? Tem ocorrência pra nós, então a gente vai pra lá agora. Bom, vou só fechar aqui as portas do veículo aqui e vamos entrar. Ó, pode ir na frente. Deixa eu só desligar aqui o Giroflex aqui. Pode ir na frente. E aí você anda bem na moral, porque chegando lá quase na subida da favela, a gente vê como é que vai ser lá, beleza? Beleza, vambora então. Vamos lá, vambora, vambora, vambora. Vamos lá, estamos de gols e na verdade eu não sei qual carro que é. Você disse que é três carros, mas a gente da denúncia não informou qual carro que era, se era o Gol, se é Saveiro. Não informou, você só falou que era três carros fazendo muito barulho. Então a gente vai falar isso aí, averiguar isso aí agora. Vamos esperar ali o soldado ali. Vamos só aderir o carro aqui, ó. Aê. Ó, dá uma parada aí, soldado. Dá uma parada aí, dá uma parada aí. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos deixar as viaturas aqui. Vamos agora a pé e vamos ver onde que é. Vamos tomar o maior cuidado possível. Vai pela direita aí. Não vamos pela principal, não. Vamos pela direita. Vamos pela direita pra ver se a gente consegue achar alguma coisa aí, ó. Beleza, vamos por trás aqui, ó. Que diz que é mais ou menos nesse... no Morro 1. Parece que a gente já tá chegando quase, hein. Diz que é mais ou menos porque consegue passar aí, soldado? Ah, passa aí. Passa aqui de boa, né? Diz, ó. Beleza. Ó, acho que é mais ou menos. Calma, vamos com calma. Eu acho que a gente tá chegando porque eu tô escutando barulho. Tô escutando algum barulho aqui, ó. Vamos com calma, vamos com calma. A chama ali, ó. Ali, 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 ó. Agacha, 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 agacha. Ui, os caras tudo ali, ó. Tá vendo? Não tô vendo o carro. Você consegue ver, ô, soldado? Qual carro que é? Cara, eu tô vendo ali. Tô vendo o Corsa, tô vendo o Jetta e tô vendo o Botaveiro ali. Botaveiro, né? Aí, qual é a cor do V? Você quer uma vermelha, outra é branca, acho que outra é cinza, né? Ó lá, ó. É, um cinza e cromado. Vamos ver se a gente consegue aproximar o Pelo, mas um pouquinho mais perto. Ó, sem comprometer aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tô vendo, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Ó lá, os dois carros aqui, ó. Ó. Tô vendo aqui. Tá vendo aí? Beleza. Agora, vamos fazer agora... Como que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Já boleou a estratégia legal. Você tá vendo aquela entrada ali, daquele beco ali? Tô vendo. Então, você vai ficar lá e eu vou ficar aqui do lado de... Vou ficar aqui do outro lado, do lado esquerdo. Vamos lá pra ver a gente se posicionar? Então a gente, assim, consegue invadir. Então, beleza. Tanto que três carros ali, só que é uns carros que parece que anda bastante, hein? A gente tem que tomar cuidado, hein? Beleza, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pela... Vamos pela saída. Entrar pela saída lá. E a gente te posiciona. Eu volto aqui. Na hora que eu falo, um, dois, três, e a gente já tenta pegar aí os melinhantes. Beleza? Então, vamos. Então, vambora. Vamos lá, que se eu pegar isso aqui hoje, vai ser um sucesso. Vamos por aqui, por aqui. Senão eles vai ver. É, beleza. Pode por aí mesmo. Por aí mesmo. Vai ser vir à esquerda. Pode ir. Ah, eles vão ver, não. A gente tem visão pra eles ver. Beleza. Isso vai pela esquerda aí, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá se posicionar aqui. Eu vou posicionar primeiro. E aí a gente já começa, então. Ó, ele vai lá pro beco lá. Na hora que já estiver posicionado, a gente volta e aguarda o melhor momento. Na hora que estiver no melhor momento, a gente já invade lá. E vamos tentar pegar os melinhantes. Aí, ó. Fica bem encostado na parede. Olha eles lá, ó. Bem encostado na parede aí, ó. Vai mais um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente um pouquinho. Deixa eu ver. Aí, beleza. Aí mesmo, aí mesmo. Eu vou voltar. E aí a gente, então, já começa. Ó, vamos tentar voltar ali. Deixa eu tentar cortar caminho aqui pela favela. Eu acho que vai ser melhor, mano. Ó, vou tentar aqui cortar caminho aqui, ó. Bom que o pessoal ali não vê já. Ó, deixa eu ver se mocar. Ah, bom que o golzinho, ele entra em todos, todos, todos os becos, ó. Tá vendo, ó? O pessoal não viu não. Tá vendo? Aí, beleza. Ó. Deixa eu ver se eu tô conseguindo ver ele ali, ó. Beleza, cara. Eles não tão vendo nós. Ó. Beleza, né? Um. Já liga o Diroflex. Já liga tudo. Dois, três e já. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Perdeu, vizinho. Perdeu, vizinho. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu já. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perderam. Perderam. Eita, eita, mano. Bora, 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 velho. Vamos pegar, vamos pegar. Pega o Corsa, pega o Corsa, pega o Corsa. Pega o Corsa, mano. Ixi, isso aqui tentou fugir, ó. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ixi, pegamos, pegamos. Peguei. Ixi, acidente, acidente, acidente aqui, ó. Vamos pegar o Corsa, pega o Corsa, pega o Corsa. Nossa, nossa, acidente aqui, ó. Nossa, quase consegui fechar, velho. Vamos pegar o Corsa, vamos pegar o Corsa, velho. Ó, ele tá aqui no Morro 2. Ó, tá tentando fugir aqui, ó Beleza, ó Isso, cerca, 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 cerca Nossa, quase, quase cercou, mano Mas vamos tentar, Steve, vamos tentar, vamos tentar Ele tá aqui ainda no Morro 2 No Morro 2, ele vai descer pro Morro 1 Ele vai descer pro Morro 1 Ó, está batendo junto com o Jetta Aqui, junto com o Jetta, junto com o Jetta Ó, vem, 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 vem aqui Vem aqui, vem aqui, ele tá aqui, comigo aqui, ó Cerca, 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 cerca aqui, ó Pega, pega, pega Nossa, quase eu peguei, velho, quase eu peguei, mano Vamo, 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 vamo atrás desse primeiro Depois a gente pega o Jetta, depois a gente pega o Jetta Ó, vamos tentar pegar ele aqui Esse aqui, esse aqui dá pra pegar melhor, mano Porque esse aqui é um corcinha, mano Agora o Jetta ali, aí vai dar trabalho, hein Tenta cercar, tenta cercar, que eu tô atrás, tô atrás Tenta cercar, tenta cercar Vamos ver, vamos ver, vamos ver, calma, calma Vamos com calma, vamos com calma Ó, e caramba, o Costa tá andando bem, hein Deixei na frente, deixei na frente Deixei na frente Beleza, ó Opa, 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 opa Vamo ver, vamo ver Tá, tá no visual, tá no visual Tô vendo Beleza, já tá vendo? Beleza Vem aqui à esquerda aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Xicar, vamo Tem que pegar esse Corsa aqui, velho Tem que pegar esse Corsa aqui, ó Beleza, ó Ele tá aí sentido do táxi Sentido do táxi aqui, ó No campinho aqui, ó Tá aqui sentido no campinho aqui, ó Ó Bateu Bateu, bateu, bateu Aí ó, diminuiu a velocidade Diminui a velocidade Ó Vixi, nossa Quase, quase, velho Quase, mano Vixi, pegou muita vantagem Ele tá na civil Tá na civil Tá conseguindo ver? Tô vendo Beleza, ele virou, virou, virou aqui, ó Virou no Detran No Detran, no Detran Quase pegou, quase Quase, mano Nossa, mano Nossa, a ver ali, ó Vixi, velho Vamo tentar pegar, velho Vamo tentar pegar, mano Vixi, ele tá com muita distância aqui agora Ele tô aqui nas casinhas Tá vendo? Tá vendo? Ixi, mano Ixi, coça, mano Quase, mano Quase virou, velho Vamo lá Não vamo desistir, velho Não vamo desistir Vai indo pra trás dele Vai indo pra trás dele Beleza Beleza, beleza Vixi, eu não sei onde ele virou Acho que ele virou aqui, ó Acho que ele virou aqui, ó Acertei, acertei, velho Ó, ele tá Pegou, pegou, pegou Bateu, bateu Bateu, bateu Nossa, mano Quase pegou, velho Quase pegou, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo tentar pegar ele agora, ó Tentar pegar ele agora aqui, ó Ixi, ele tá no campinho Já sei, já sei Ó Se liga Não sei se o golzinho vai ser mais rápido, mano Será? Ixi, mano O golzinho foi mais lento Foi mais lento Caramba, velho Ó Acabei de bater aqui Ele tá Perto do hospital Tá na principal Tá na principal ali, ó Tá entrou dentro do hospital Só que eu não sei Ixi, nossa Bati, capotei, capotei, capotei Ixi, nossa, mano Subi em cima do hospital aqui, velho Ó, ele virou o posto Tá no posto Eu acho que ele tá no posto Que eu vi aqui, ó Ele virando pra cá Ele é esquerda Cadê, cadê, cadê Ixi, perdi Perdi de vista Perdi de vista Eu Perdi de vista aqui, ó Não sei por onde ele foi Eu tive que... Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá O Jeto aqui, ó O Jeto aqui, ó O Jeto Pega o Jeto, pega o Jeto Pega o Jeto aí já, ó Pega, 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 pega Já, isso aqui Isso aqui já era Isso aqui já era Vai, prende, prende Pega, pega, pega Vai, maluco Perdeu, maluco Vai, mano Tá moscando aí, mano Vai, Ju Pode descer do Jeto aí, maluco Pode descer do Jeto aí, ó É, tá achando que vai fugir, né? Ah, cadê seu amiguinho, hein? Tem que falar pro seu amiguinho aí, hein? Coloca aqui no camburão Coloca aqui no camburão Ele é com braçã, pô Coloca aí, coloca aí Caraca, você vai pagar isso aqui, hein? É, filho Tá achando o quê? É, um fugiu Tá moscando, vai pegar você, mano Beleza Deixa eu colocar ele aqui, ó Deixa eu colocar ele direito aqui E a gente vai atrás do outro aí agora, mano Calma aí Deixa eu colocar ele aqui direito aqui, ó Consegue ficar aí, elemento? Consegue ficar aí? Vai Beleza Bora, bora atrás do outro Bora atrás do outro Dizendo que onde o outro tá, hein? O outro não vai fugir, não, mano Não vai fugir, não Vou soltar, me ajuda aqui Beleza, calma aí Não tá conseguindo Ah, achei, 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 achei o cara Achei o cara, achei o cara Ele virou ali, virou ali, ó Consegue, consegue sair? Vai, grava, grava Beleza, ele foi aqui, foi aqui, ó Ele foi aqui, ó Mano, ele foi aqui, velho Eu vi ele aqui, ó Ó Ele tava aqui, mais ou menos aqui, ó Ó, deve estar no final, deve estar no final Ó, eu vi, eu vi ele, mano Ali, 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 ali Achei, achei No final, no final Deve estar na autoescola, na autoescola Aqui, ó Pegou, pegou, pegou Peguei de frente, peguei de frente aqui, ó Já é, Mauro Peguei de frente aqui, ó Na mansão, na mansão Caramba, esse do Corso aqui tá dando trabalho, hein, mano? Caramba, velho Vamos tentar pegar Ó, esse carrinho Ele tá atrás do posto, atrás do posto ali, ó Atrás do posto ali, ó Ele seguiu direto, seguiu direto Vai pela prefeitura Vai pela prefeitura ali, ó Ele virou à esquerda Agora eu não sei se foi reto Foi reto aqui, ó Na... Será que vai subir a favela, velho? Será que vai subir a favela? Subiu, não Subiu, não Acho que ele virou aqui, ó Virou, virou Ó, ele tá na principal Tá na principal Ah, é Viu, 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 ele Acabei de vir Vamos tentar pegar, vamos tentar pegar, velho Vamos tentar pegar Olha, ele tá nas casinhas Tá nas casinhas Tá nas casinhas Bateu, bateu, bateu Perdeu Perdeu, maluco Ixi, mano, quase, velho Quase, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, ele tá aqui comigo aqui, ó Uma hora ele vai bater, mano Uma hora ele vai bater, velho Ele não vai se fugir pra sempre, não Ele tá comigo aqui, ó Ele tá no mercadinho No final Tá no final aqui, ó Bateu Ó, bateu, bateu Pegou, pega, pega, pega Bateu, bateu, bateu Perdeu, perdeu, mano Perdeu, 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 perdeu Perdeu, vai Perdeu, vai Parado, 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 Mauro Tá achando que vai correr também? Vai, deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão, Mauro Deita no chão aí Vocês fazendo tudo bagunça, né? Perdi, perdi, perdi Beleza, deita no chão isso Deita no chão Abre o camburão, Steve Abre o camburão pra ele colocar aí dentro, aí, ó Deixa eu falar com o Dugeta aqui, ó Vocês fazendo pancadão, né? No meio da rua, no meio da favela Vai chegar por isso e corre todo mundo, né? Ah, eu não correi não É, ficou lá esperando Fica lá esperando lá pra você ver Se eu quisesse correr Eu corria, rapaz Você acha que a gente não decora, não? Ela é do outro lá, o... O elemento lá, ó E esse carro aqui Qual que é a procedência desse carro aqui, ó? Depois a gente vem buscar tudo no guinche aí Depois a gente vai... Beleza, fica aí, ó Aqui, ó Coloque no camburão, Steve Pode colocar no camburão aí, ó Vocês sabem o que vai acontecer agora, né? Seus carros vão ser tudo rebocados E aí vai ser multa e infração aí Eu acho que dificilmente Vocês vão conseguir pegar seu carro, hein? Agora, esse daqui do Corsa Certeza que o valor vai ser a mais, mano Certeza Pode ter certeza disso aí Bora, Steve Bora levar Pegou, pegou já? Então vambora Vambora, então Que hoje é a operação Então foi aí o sucesso, mano Esse aqui, mano Ficou parado, já era, mano Esse aqui conseguiu pegar com muita facilidade O outro deu um trabalho Mas no final a gente conseguiu aí pegar os dois, certo? Só ficou só faltando um, mano Depois o João ali A gente tenta aí pegar da próxima, beleza? O cara da Sabre sumiu, cara É, sumiu, cara Sumiu, velho Sumiu, mano Ó, só se ir lá pra trás lá Falar com o delegado lá, ó Leve ele lá, Steve Pra ele falar com o delegado lá, ó Lá atrás lá, ó Vou levar esse aqui, então Então, beleza, pessoal É isso aí Tamo junto É nóis Tchau Tchau